Por que que o McDonald's tirou o McFish do cardápio? Ah, eu escuto muito essa pergunta o tempo todo, o tempo todo. Gente, eu trabalhei nove anos no marketing do McDonald's, fui vice-presidente de marketing do Mac e saí há pouco tempo. E eu costumo brincar que uma das principais razões de eu ter saído do Mac é que eu tava com medo de apanhar na rua. Porque eu tenho um monte de gente que me fala João, por que você tirou o McFish? Você tirou o CBO? Você tirou o vegetariano? Não pode, tinha que mudar isso, como é que pode? É óbvio que não foi uma decisão só minha, né gente? É uma decisão da empresa. Mas por que que o McDonald's foi tirar esses produtos do cardápio? Se você não me conhece, eu sou o João Branco e eu já trabalhei com marketing de várias marcas, não só do McDonald's, por mais de 20 anos. E nesse canal aqui, eu compartilho com vocês tudo que eu aprendi sobre um marketing que funciona de verdade. Se inscreve aqui e deixe seus comentários sobre o que você gostaria de aprender comigo, tá bom? Mas voltando à nossa pergunta, por que que o McDonald's tirou o McFish do cardápio? Será que é porque acabaram os peixes, Ron? Será que é porque teve uma ordem de fora? Será que é porque dava prejuízo? Nenhuma dessas alternativas tá certa, sabia? Vou te contar uma historinha aqui. O que que você vende? Você tem aí uma loja de cosméticos? Você tem uma loja de roupas? Você tá me assistindo porque você é uma empresária do ramo de serviços, de decoração? O que é que você oferece pro seu cliente? É muito, muito, muito importante que você tome a decisão certa sobre o que você oferece e pra quem você oferece. Existe alguém que precisa muito daquilo que só você consegue fazer. O que que é que só você consegue fazer? Nesse momento, tem McDonald's no mundo que tem no seu cardápio yakisoba, pizza, espaguete, vinho, cerveja. Sabia disso? Tem gente que vende empanado de peixe, tem sanduíche de lagosta, tem de tudo no McDonald's no mundo. E eu poderia vender aqui no Brasil um prato de feijoada no McDonald's se eu quisesse. Eu tinha essa liberdade, sabia? E por que que o McDonald's não faz? Porque o McDonald's tem muito claro o que eu sei fazer melhor do que as outras opções do mercado e quem precisa disso. Qual é a fome que eu satisfaço melhor do que qualquer outro? Qual é o meu diferencial? Qual é aquilo que eu sou imbatível? Aonde o meu jogo ninguém ganha? Você sabe qual é o seu? Talvez você tenha aí uma pastelaria. E aí você tá falando pra todo mundo que você usa massa integral, que você troca o óleo a cada duas horas, que você trata bem os seus funcionários, que você é preocupado com o meio ambiente. E tudo isso é importante. Mas aí quando você vai perguntar pros seus clientes por que que você compra na minha pastelaria? Por que que você mais gosta no meu pastel? Por que que você sempre volta? Você acaba descobrindo que o pessoal vira e fala Ah, eu compro aqui porque é recheadão. Você tá entendendo? O pessoal tá comprando o seu pastel porque tem muito recheio, porque o recheio é gostoso. E você tá falando um monte de coisa. E você tá colocando um monte de produtos no cardápio que não serve pra nada. Você não tá entendendo o seu principal benefício, o seu diferencial. É aí que você ganha. É no recheio. Aonde o McDonald's ganha? Em servir produtos que são muito gostosos, que tem gostinho de Mac, fome de Mac, como a gente falava, e que são muito práticos, convenientes. A praticidade e o sabor do McDonald's formam uma equação de valor pro cliente que é muito difícil de ser batida. Por que tem uma escala, por que tem um histórico, por que tem um produto, por que tem uma marca, tem um método de produção e uma capacidade de operação que são difíceis de copiar. E é isso que eles sabem fazer bem. Se ele começa a te prometer um cardápio muito variado, se ele começa a te prometer que você vai ter de dia uma coisa, de noite outra, que você vai ter um serviço como se fosse um jantar à luz de velas, em mesas com toalhas, garçons te servindo, ele começa a se distrair. Ele começa a não conseguir ser bom naquilo que ele é muito bom. O que eu tô querendo dizer pra vocês com outras palavras é que de certa forma, ter o Macfish no cardápio faz com que o cliente do Big Mac fique menos feliz. Presta atenção, quando eu tenho um produto no cardápio que vende muito pouco e a proporção é quase assim, vende 400 vezes menos. Produto que vende bem pouquinho. Se eu tenho ele lá no meu cardápio, o fato de ter ele ali faz com que todos os produtos fiquem mais lentos de sair da cozinha. Ou seja, a fila no drive vai demorar mais. o tempo de entrega do delivery vai demorar mais. Eu vou ter mais desperdício, com isso eu vou ter mais custo e possivelmente isso vai afetar o preço de todos os itens do cardápio. Eu vou ter também mais chance de errar, porque lá na cozinha eu tenho funcionários que estão montando um monte de sanduíche. Pensa o funcionário do Mac. Cara, o McDonald's já falou várias vezes que ele atende mais de 2 milhões e meio de clientes por dia e já falou várias vezes que eles têm mais de mil restaurantes do Brasil. Ou seja, por dia passam lá por restaurante milhares de clientes. O funcionário que está lá na cozinha montando centenas de sanduíches. Pá, 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 pá. Rapidão. Chega um pedido de McFish uma vez no dia, duas vezes no dia, quatro vezes no dia, sei lá, no meio de tantos produtos que ele montou lá, ele tem que parar e falar, peraí, como que monta o McFish mesmo? Ele tem que lembrar que só o McFish tem metade de um queijo. Sabia disso? O McFish vem metade de um queijo. É a receita mundial do McDonald's. Não pode ser mudado. O McFish tem que pegar um queijo e partir no meio porque é a combinação ideal de sabores, é a proporção certa para o tamanho do sanduíche. Só o McFish você tem que pegar o pão e colocar numa máquina diferente. Não é na tostadeira normal onde todos os outros pães vão. Só o pão do McFish vai numa vaporizadora, uma máquina que joga um vaporzinho no pão pra ele ficar bem fofinho e ele não fica tostado. Só o McFish tem o molho tártaro e só o McFish tem o peixe empanado que precisa estar pronto na hora ou a pouco tempo pra que ele esteja gostoso dentro dos padrões de qualidade. E aí a hora que ele tá montando como que é e cadê e tal? Também tem uma embalagem que só ele tem é um monte de coisa só pra aquele item e aí ele se atrapalha um pouquinho. Se ele se atrapalhar 10 segundos na operação ali isso aí já complicou pra caramba. Isso aumenta a chance dele se atrapalhar e à medida em que ele anda de repente vem um pedido do Big Mac que era pra vir sem picles e sem querer ele põe picles porque o negócio atrasou e ele tem que compensar e aí ele errou e aí o cliente do Big Mac esperou mais talvez tenha custado mais caro por causa disso talvez tenha vindo com picles o que era pra vir sem picles. e o principal cliente que representa a maior parte do consumo da rede ficou menos feliz só porque tinha o McFish lá na linha. Puxa, Ju agora você me desanimou, cara. Quer dizer que nunca mais vai ter McFish no McDonald's do Brasil? Não sei. Tomara que não. A verdade é que a rede também é muito capaz de fazer um esforço extra e se adaptar. De colocar, por exemplo por um tempo no cardápio ou só em alguns restaurantes. Mas a dica pra você que gosta de McFish é se um dia isso acontecer pelo amor de Deus vá lá e compra muito! Porque se não vender nada aí que não volta mesmo. A única razão do McFish ter saído do cardápio é porque vendia muito pouco. Porque se ele vendesse muito mais ele não ia atrapalhar em nada e ele estaria até hoje. Então você que gosta de McFish fica me mandando mensagem falando João, por que que tirou? E tal. Eu preciso te falar eu gostava muito do McFish eu muito saudado do McFish eu torço que o McFish volte mas eu preciso admitir que os fãs do McFish precisavam ter sido mais atuantes na compra. Fala a verdade. você comia bem pouquinho né? Comia de vez em nunca uma vez que há dois anos eu comia o McFish lá. Aí não dá. Isso aconteceu com o McFish aconteceu com o CBO aconteceu com o vegetariano agora essas tendências vão mudando e aí pode ser que a gente tenha esses produtos de volta no cardápio mais pra frente quando a gente tiver mais potencial de consumo. Mas fica o aprendizado pra você aí no seu negócio olha lá pro seu mix de produtos poxa eu tenho aqui uma indústria de cosméticos nossa eu trabalho com uma empresa de coloração de cabelo meu Deus do céu você tem um monte de tons diferentes de cores é tamanho PM GGG é você tem canais diferentes embalagens diferentes será que precisava de tudo isso? Ah João mas se eu tirar um produto que vende aqui só 1% eu vou ter muita reclamação é por isso que eu deixo mas e os outros 99% será que eles também não estão reclamando muito? E você iria diminuir a reclamação deles por ganhos que você teria aqui? Pensa bem faz as contas e deixa no seu mix naquilo que você oferece no seu cardápio na sua prateleira no seu site na sua estante apenas as coisas que realmente você fala o que está aqui tem uma razão de estar aqui tem muita gente que precisa disso aqui ou ele está aqui porque eu preciso que ele agregue essa imagem eu preciso que ele cumpra este papel eu preciso dele aqui talvez tenha muita coisa que você não precisa que esteja à venda para o seu cliente olha bem faz as suas contas e se você precisar de ajuda me escreve aí uma mensagem conta comigo vem estudar comigo olha o link aqui da descrição tem várias formas de você aprender cada vez mais comigo tá bom se inscreve aqui no canal deixe seu comentário sobre o que você gostaria de aprender comigo na próxima aula valeu